1, 2, 3 1, 2, 3 Batuque na cozinha, assim a liberta Por causa do batuque eu teimei no pé Batuque na cozinha, assim a liberta Por causa do batuque eu teimei no pé Não morro em casa de condutor Não é por ter medo não Na cozinha muita gente tem que dar alteração Batuque na cozinha, assim a liberta Por causa do batuque eu teimei no pé Batuque na cozinha, assim a liberta Por causa do batuque eu teimei no pé Batuque na cozinha, assim a liberta Por causa do batuque eu teimei no pé Batuque na cozinha, assim a liberta Como eu entro no jume e começo a cantar Segura, iô, iô, iá, iá Logo da minha cozinha, começo a lembrar Segura, iá, iá, iá Canta meu povo e se junto que é sério escutar Segura, iô, iô, iá, iá Batuque na cozinha, assim a liberta Episódio, e da sua juiz Coranda do batuque eu teimei no pé Parada do grupo é me conhecido Por causa do batuque eu teimei no pé Paraíba, me chora, é Porraça, arena, barulheira, me chora, é Vem, saura em mim, essa dor Essa falta de ti Esse abenço de amor Vem, perto do meu coração Canta em mim, essa dor E faz frotar teu caô Vem, bebear o teu peixe Vou colher teu desejo Vem, voltar no vento Vem, vou afogar minhas mãos Vem, tuas trocas na casa Vou ver olhar o teu reino Se és má, eu sou jacadeiro Se és terra, eu sou o peão Se és cansa, eu sou companheiro Se és chacha, eu sou o peão Se és má, eu sou jacadeiro Se és terra, eu sou o peão Se és bom, eu sou companheiro Se és chacha, eu sou o peão Se és chacha, eu sou o peão Se són, tuas trocas na casa Se ja, eu sou o peão Se és mal Amém. 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 Amém.